Entre as obras mais polêmicas do governo Dilma está a construção da hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Eu converso agora com o secretário nacional de meio ambiente do PCdoB, Aldo Arantes, sobre este assunto. Aldo, qual a sua opinião sobre esta obra no Brasil? Olha, eu acho que preliminarmente, para discutir essa questão de Belo Monte, há que se discutir uma preliminar. Quer dizer, a pessoa, enfim, quem discute esse problema é a favor ou contra a construção de hidrelétricas na Amazônia. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Eu considero que seria um erro com a irracionalidade você abrir mão de utilizar o potencial hidrelétrico da Amazônia. Nesse sentido, inclusive, é muito estranho. Eu participei de uma reunião das 40 maiores cidades do mundo que discutiam a questão ambiental, em que esteve lá o ex-presidente Bill Quinto, fazendo críticas à política do governo brasileiro em relação à Amazônia e, especificamente, à questão de Belo Monte. E é muito esquisito, porque ele que não tomou nenhuma medida, enquanto era presidente da República, no sentido de restringir e, no sentido, inclusive, de assinar o protocolo de que outro vem aqui para o Brasil para nos criticar. Agora, de qualquer maneira, essa posição que coloca na Amazônia a necessidade do aproveitamento dos recursos da Amazônia, quer dizer, na verdade, para que nós possamos adotar uma posição que defenda os interesses do povo brasileiro, é necessário um tratamento especial. É necessário, então, não partir do pressuposto de que não se faz nada, mas também não é aceitável que se faça de qualquer forma. Então, eu acho que a intervenção, a criação de obras de infraestrutura, como hidrelétricas e estradas, na Amazônia, há que se ter um tratamento especial, porque a Amazônia, ela representa uma rica biodiversidade, quer dizer, tem recursos hídricos, enfim, tem um manancial de recursos naturais, que nós temos que saber preservar em função dos interesses da nação brasileira e do povo da Amazônia, inclusive. Nesse sentido, o IBAMA estabeleceu uma série de requisitos, tem mais de 40 requisitos que foram estabelecidos. Eu acho que a luta que você tem que fazer é no sentido de exigir a aplicação desses pré-requisitos. Agora, acho que a luta, quer dizer, em princípio, contra a construção de Belo Monte e contra a construção de qualquer hidrelétrica na Amazônia é insustentável, até porque, em geral, certos setores que tomam essa posição criticam, evidentemente, a utilização, quer dizer, de fonte energética que polui, que exatamente produz gases de efeito estufa. Então, a hidrelétricidade é exatamente uma alternativa limpa, quer dizer, se você não pode usar o carvão, se você não pode utilizar o petróleo, que são exatamente fontes energéticas que criam, que agravam o efeito estufa, se você não pode usar a hidroeletricidade, se você não pode usar o gás, então o que você vai usar? Quer dizer, bom, usa a energia eólica, a energia solar, acho que essa é uma política que está em curso no Brasil, está em curso em outros países do mundo, mas é algo que você não consegue de um momento para o outro, até que exige tecnologia, existe investimento, então você não consegue fazer uma transição dessa de forma imediata. Então, há que investir em novas tecnologias, em novas formas, de novas alternativas de energia no Brasil, mas não há condições de abrir mão da hidroeletricidade, que, na verdade, hoje é exatamente a produção da energia elétrica no Brasil, é fundamentalmente a partir da hidroeletricidade, o que, inclusive, é considerado a nível mundial um fator positivo para o Brasil, porque é uma energia limpa, com problemas que, evidentemente, qualquer tipo de energia, ela produz um certo problema, só que a escala de problemas, evidentemente, é completamente diferente entre você utilizar o carvão, você utilizar o gás, você utilizar o petróleo e você utilizar a energia hidroelétrica. Então, eu considero que essa defesa de Belo Monte, condicionada a uma exigência da aplicação daqueles pressupostos, daquelas pré-condições impostas pelo Ibama, eu acho que é a posição mais adequada. Muito obrigada, Aldar Andes. Nesta terça-feira, 22, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, defendeu a obra em Belo Monte. Ela lembrou que 80% da energia produzida no Brasil é considerada limpa e renovável. Carla Santos, para a TV Vermelho.